Muito bem Eu tive um caso com o Dillia, sim Tive Mas foi uma bobagem, Dora Uma coisa absolutamente sem importância Eu dormi com ela Veja Eu quero que você saiba Que em momento algum, Dora Em momento algum, esse caso Ameaçou você O nosso relacionamento Foi uma bobagem Um caso nunca é uma bobagem É Por isso é que eu estou te contando toda a verdade Eu não quero que Eu não quero que nenhuma mentira fique entre nós pelo resto da vida Eu te traí Eu traí a confiança Que nós tínhamos um pelo outro Mas Eu estou arrependido E você acha que basta? Será que você pode imaginar como é que eu me sinto? Dora Dora, eu... Eu estou procurando ser honesto Eu acho que... Isso pode ser um bom princípio Você tenta ser digno, não é? Eu vou... Eu vou sair Vou pro trem, sei lá Agora Eu nunca mais vou sair com Odília Nem com outra mulher qualquer Eu não posso nem pensar Nem pensar Uma possibilidade de te perder Uma possibilidade de te perder Um caso nunca é um bom Eu não posso ter que se arrependido